PELOS MOMENTOS FELIZES Que passei ao teu lado Obrigado PELOS SORRISOS TÃO FALSOS Que tinhas me dedicado Obrigado Obrigado, muito obrigado Pela lição De que a ninguém Se deve dar O coração Seja florida a tua estrada Nunca volte ao meu lado Adeus, amor Obrigado 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 Muito obrigado Obrigado Pela lição De que a ninguém De que a ninguém De que a ninguém Se deve dar O coração Seja florida a tua estrada Seja florida a tua estrada Nunca volte ao meu lado Obrigado Adeus, amor Obrigado E muito Obrigado 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 Obrigado